A noite é tão calma, a brisa é tão leve, no fim domingo ante a lua tão fina, as águas que chegam na praia em surdina são baixos, leve, a estrela fugida no ar, todo escreve um arco de luz e se afunda no ar, além na restinga escuto um trilar de grilos roçando as asas em bando, eu sigo na areia branquinho pisando, cantando galope na beira do mar. A vida é tão calma, o tempo é tão lento, as horas transitam num sutil rendado, das coisas bonitas, um vivo passado nas ruas abertas do meu pensamento, são meigos anseios de um vago momento, distante o sentido de um jeco a passar, de um certo recanto, de um lindo lugar, de um sinto tão longe da minha cidade, e eu sigo crescendo na dor da saudade, contando galope na beira do mar. Na praia molhada meus pés se afundam, tirando o lampejo de fósforo vivo, contorno as espumas de manso me esquivo, das ondas que baixam na praia e se inundam, persistem no entanto e mais se aprofundam, os fatos lembrados num quieto vagar, são coisas singelas de um simples suáculo, a frase suave de alguma canção, eu sigo encantado na mega ilusão, cantando galope na beira do mar. Presumo que vejo brilhando a meu lado, imagens que guardo com tanto respeito, no canto mais puro e mais fundo do peito, e agora parecem haver acordado. Comigo sem leia me sinto abrigado, as sombras amigas de um sábio guiar, dos justos conselhos nem quero lembrar, agora que pago o tempo perdido, nas praias desertas, errante tangido, cantando galope na beira do mar. A noite é tão fria, o céu tão profundo, que tempo eu andei perdido, no enlevo de tanta lembrança, não sei a quem deve, aumento o labor errante e fecundo, na mente vadia, rodando no mundo, e a noite se perde no dia raiar, o sol clareando, me vem despertar, pra vida que é bela, embora pensando, e volto quem sabe, se ainda cantando galope bonito na beira do mar. As aves noiturnas voavam sutil, saindo dos campos procurando as fendas, as funas de pedras pareciam lendas dos velhos cabotos do nosso país. As grotas jorravam lá dos alocantins, o prado florido igual um pomar, o mocho fugia pra se ocultar, o sol despontava a noite e ia embora, a faca do dia rasgava a aurora e a barra quebrava na beira do mar.